Bom, agora sim eu vou para a Santa Casa de Campo Grande, que continua enfrentando uma situação crítica de superlotação, especialmente na área de ortopedia, com uma demanda muito superior à sua capacidade de atendimento. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo nesse afogamento da saúde na área de ortopedia. A Miriam está junto comigo. Miriam Valadares ao vivo com a gente. Miriam, qual é a real situação? Como está a situação aí? Muitas pessoas procurando e a fila está muito grande? Bom dia, Bruno, novamente. Bom dia a todos. Estamos aqui falando diretamente da Santa Casa, Bruno, e eu vou conversar com a Patrícia Leal, ela que é gerente de regulação hospitalar. Esses números assim, 46 pacientes aguardando para realizar essa cirurgia. Gostaria que a senhora falasse, esse número ele é expressivo, como que está a situação hoje? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Sim, nós trabalhamos com hospital em torno de 600 leitos para SUS. Hoje, nesse momento, nós temos 580 pacientes internados aqui. Desses 580, 120 pacientes estão internados para ortopedia. Então, o hospital está lotado, sim, mas nesse momento é mais uma questão dos pacientes ortopédicos. 95% desses pacientes são provenientes de traumas. São acidentes que acabam causando uma lesão dos membros, nos músculos, nos ossos, e esses pacientes precisam de uma avaliação. Então, nós temos 120 pacientes internados aqui para ortopedia. Desses 120, 46 ainda estão no que a gente chama de fila da pré-ortopedia. Ou seja, eles estão aguardando um procedimento cirúrgico para uma definição, já em auto-hospitalar, ou para que pelo menos a gente estabilize o primeiro atendimento dele, tire ele de uma urgência, de uma emergência, e na sequência a gente faça uma cirurgia definitiva nele. O que está sendo feito para resolver esse problema? Vocês estão em reunião. O que está sendo feito para buscar essa solução? O aprimoramento desses fluxos é constante. Então, a gente está sempre conversando com os serviços externos, a Secretaria de Saúde do município, a Secretaria do Estado. A gente sempre tenta alinhar os fluxos internos. Aqui a gente tem também o doutor Diogo, que é coordenador do centro cirúrgico, que pode falar um pouquinho disso. Mas nós temos uma escala da ortopedia que também está completa. Eu não tenho déficit de atendimento por parte dos nossos médicos. Eu estou tendo todas as salas do centro cirúrgico destinadas a ortopedias, rodando full time. Eu não tenho nenhum déficit da realização dos procedimentos ortopédicos. Então, o que aconteceu realmente foi um aumento do número de traumas nesses últimos dias. E acredito que isso tenha causado mais impacto para a entrada desses pacientes. Ok, muito obrigada, Patrícia. Eu vou chamar agora o doutor Diogo para conversar um pouquinho, para saber como está essa situação, doutor, ali, no setor que o senhor acompanha todos os dias. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Falando pelo centro cirúrgico, a ortopedia tem uma média de realização de mais de 800 procedimentos por mês. Isso dá uma média de 30 procedimentos por dia. Esse número de procedimentos nunca reduziu. E se a gente for avaliar os números, é realmente acima da nossa capacidade de realização a quantidade de pacientes que entram. Todas as medidas que a gente pode oferecer em relação à disponibilidade de sala cirúrgica, a profissional capacitado para atendimento, é feita adequadamente. Mas a via de entrada desse paciente é muito grande. Hoje, a Santa Casa atende duas portas, basicamente, para esses pacientes. Os pacientes que dependem de uma cirurgia letiva e os pacientes que dependem de uma cirurgia de urgência e emergência, que são os oriundos do trauma. Como a gente não pode desassistir esse paciente da letiva e não pode despriorizar esse paciente da urgência e emergência, a gente acaba tendo essa superlotação porque a demanda de entrada da urgência e emergência é muito alta. Existe um protocolo institucional para que esses pacientes sejam operados adequadamente, avaliando a gravidade da patologia e a condição clínica dos pacientes e selecionando os casos que precisam ser operados prioritariamente. Atualmente, o centro cirúrgico funciona 24 horas, nós temos disponibilidade de sala cirúrgica em todos os momentos para atender essa demanda e todas as adequações de fluxo são feitas para assistir a população adequadamente. Ok, nós vamos continuar acompanhando e tomara que se resolva essa situação, né, doutor? Na verdade, as pessoas também acabam se acidentando e tudo vem parar aqui na Santa Casa, geralmente? Sim, a Santa Casa, atualmente o município de Campo Grande tem três hospitais, quatro, na verdade, que tem suporte para atender esse tipo de paciente. Naturalmente, a Santa Casa, pelo seu maior complexo e ser referência de alta complexidade, recebe esses pacientes de maneira prioritária. E isso acaba, naturalmente, aumentando a demanda dos pacientes aqui dentro. O que a gente considera como primordial, até para evitar essa sazonalidade dos pacientes de trauma, é a conscientização da população realmente com relação à prevenção de acidentes de trânsito e discussões que envolvam um acidente com pérfuro cortante ou arma de fogo. Muito obrigada pelas suas informações, doutor. É isso aí, Bruno. Voltamos ao estúdio. Certo, Miriam. Muito obrigado, viu, pelas informações. É um reflexo que nós precisamos fazer sobre esta alta concentração de filas na área da ortopedia, de cirurgias também. A Santa Casa, nós sabemos que ela é uma referência. E Campo Grande acaba abrigando não só os casos de Campo Grande, mas também, às vezes, do interior do estado, que vem com alta complexidade, gravidade, e que precisam vir para a capital justamente para ser atendido. Às vezes, passar por uma cirurgia mais complexa, mais complicada. E aí, acaba justamente afogando esse setor da ortopedia em Campo Grande. A gente vai acompanhando e também um reflexo desse feriadão de carnaval, muitos acidentes de trânsito, tudo isso que acaba congestionando. Mas algo também precisa ser feito para desafogar de uma vez por todas aí e conseguir canalizar esses atendimentos para outras unidades. Mas isso, claro que depende também de um investimento, de um preparo, de uma estruturação para que isso possa transcorrer de uma forma mais tranquila.